Olá amigos mais um vídeo aqui no meu canal e se você ainda não me conhece meu nome é Juliano Crema e aqui nós viajamos pelo mundo incluindo lugares interessantíssimos então se você gosta de viagens se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificação e você continuará recebendo todos os vídeos que eu posto regularmente no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu país favorito na África então se vocês estão curiosos assistam o vídeo até o final e sejam bem-vindos a Cabo Verde Bom dia desde Praia essa cidade localizada na ilha de Santiago capital de Cabo Verde vamos ver como está o tempo hoje para eu poder explorar a cidade e mostrar para vocês o que tem de melhor e mais histórico aqui em praia Então estamos aqui oficialmente explorando a cidade velha chegamos na Fortaleza de São Filipe localizada no local estratégico 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 para proteger a ilha aqui de Santiago Música Estamos ali no fundo para ver que uma pequena cappella ali na casa do governador A gente passou por eles foi uma rica proprietária Música Se inscreva no canal. O lugar mais fresquinho. Olha só, eles estão me dando várias aulas aqui de história, da como que fazia para proteger aqui toda a muralha aqui da Fortaleza. Mas olha, nesse sol, no calor, o lugar mais fresco é realmente aqui, ó. Vocês não sabem a brisa que tem nesse lugar aqui. E é exatamente o lugar que eles usavam para ficar observando se tinham piratas ao redor ou não. Estou certo? Estou certo. 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 Cara, essa andada aqui no convento de São Francisco é muito gostosa, porque tem muita sombra, então mesmo se você estiver explorando Cabo Verde no verão, brother, a sombrinha faz uma diferença. Meus amigos, eu acabei de escutar dele aqui que essa é a primeira rua urbanizada da África subsariana, da parte oeste, que sensacional. E essa rua era dos nobres e não se via escravos aqui, a não ser que carregava algum material ou trabalho de escravos. Isso aqui para cenário de filme, essa rua aqui, vai ser sensacional, ou TV Globo no Brasil. O que vocês estão fazendo que não vieram para aqui ainda filmar as novelas aqui? Estão a ver essas casas, como estilo, uma porta, duas janelas e cobrir com palha. Não pode deixar de ser assim nunca. E essa é mandatória. Para manter as raízes, não pode tirar. Para podermos mudar patrimônio mundial. Mas olha só, a gente está definitivamente voltando ao passado aqui. Dá um feeling mesmo nostálgico. E olha só, tem pessoas morando assim nas casas, entendeu? Tem uma porta aberta aqui, olha só, rapidinho. Obviamente eu não vou invadir a casa das pessoas, mas é sensacional que eles estão mantendo toda a essência do lugar aqui. Música 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 Cara, que lugar bonito aqui na cidade, né? E depois é muito relaxante sentar aqui, tomar uma coca fresquinha e eu vi o som do mar é um paraíso, irmão. Aqui cura todo o estresse das pessoas e aqui a gente está numa parte muito importante da cidade, que é essa pracinha aqui onde é o Pelourinho, né? Exatamente. Aqui que funcionava o mercado dos metravos. Então, lugar muito histórico aqui da ilha de Santiago, em Cabo Verde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amigos, estamos aqui na parte mais alta da cidade de Praia. Estamos aqui basicamente em frente ao porto da cidade e com certeza é uma das vistas melhores aqui. Então, à noite, isso aqui é cheio de gente, as pessoas vêm aqui curtir a noite maravilhosa em Praia. E essa parte aqui na cidade de Praia, que está localizada na ilha de Santiago, a gente tem aqui todos uns prédios com uma arquitetura muito similar do que a gente vê no Brasil. Então, eu andando aqui, parece que eu estou andando em Salvador, gente. Olha só como é similar. Gente, estamos aqui na residência oficial do presidente de Cabo Verde. Diego Bones, um dos descobridores das ilhas de Santiago, juntamente com o italiano Antonio Danolli. Chegaram aqui em 1460, foram os oficiais descobridores das ilhas de Santiago, mas essa parte você corta depois. E inoficialmente, claro que não foram os primeiros a chegar aqui. Certamente, temos alguns vestígios de pessoas que foram para a Ilha de Sal, coletar sal. Temos uma planta, acho que é de calabeceira, com mais de 600 anos, muitos anos. Então, mesmo antes dos portugueses chegarem aqui, há alguma coisa que não bate. Tchau. 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 Como aqui no Plataje? Aqui no Malento que a casa ficou aqui. Agora Milton, você pegou e me perguntou, neh? A gente tem aqui, as bandeiras, caos ao meio, e tem vários símbolos aqui, por exemplo, o azul mais claro em baixo é o oceano, o azul mais escuro, é o céu... E, assim, o céu, nós temos 10 estrelas. Ele me perguntou por que estão 10, e eu falei, porque estão 10 ilhas em Cabo Verde e eu acertei. Juliano Crema também é cultura. E o Juliano Crema conhece. Esqueço uma igreja aqui no praça. Essa aqui é a Câmara Municipal. Exatamente. E se você está acostumado com as letras, de Hollywood, você agora vai conhecer as letras de praia, em Santiago, no Cabo Verde. E depois de conhecermos a parte histórica de Cabo Verde, vamos agora dar um rolê sobre as praias, que são muito populares na cidade de Praia, na ilha de Santiago. A Câmara Municipal. Gente, parei para almoçar aqui em Cabo Verde. A minha entrada me surpreendeu muito. Eu amo queijo, então eu pedi um prato, que é basicamente um queijo frito, derretido, com uma cobertura de mel, meio adocicada. Olha, é uma das coisas melhores que eu já comi na minha vida de entrada. Vou mostrar para vocês. Com certeza, a gente passa muito bem aqui em Cabo Verde. Outra bola dentro. Estou comendo uma lasanha aqui, quatro queijos, que olha, sensacional. E para encerrar de sobremesa, um petit gâteau, com certeza, não vai mal. E no dia seguinte, eu me deparo no café da manhã, com a surpresa de poder provar o suco de calabaceira. Estava delicioso. E continuei o meu dia com o melhor de Cabo Verde, explorando as praias. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui em Cabo Verde. Não se esqueçam de deixar a sua curtida e os seus comentários. E, obviamente, eu vejo vocês na minha próxima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.